Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem-vindo a Summoner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Volte quando acabar de recolher todos os seus pedacinhos Tropas liberadas Volte quando acabar de recolher todos os seus pedacinhos Volte quando acabar de recolher todos os seus pedacinhos Volte quando acabar de recolher todos os seus pedacinhos Vamos lá. 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 Vamos lá.